Chica Ti si neposlušen, ti si tvrdoblá, večna sam kriva, večno ti si prav. Ma i ne si nakazvam, skoro džena, ma e krajno vreme da te promenia, da te promenia. Tebe je vinata, azi sam si dobra, jako će te maczkam, kao i sam azi. Tebe je vinata, azi sam si dobra, jako će te maczkam, njama da se spra. Chica, chica Chica, chica Chica, chica R-e-e Chica! Chica, chica Chica, chica Música Música E aí eu vou te machucar como eu sou a tebe é vina Eu sou se dobra, e aí eu vou te machucar Não há mais que se abra É aí eu vou te machucar Não há mais que se arrestar E aí eu vou te machucar Tede é vina, eu sou se dobra E aí eu vou te machucar como eu quero Tede é vina, eu sou se dobra E aí eu vou te machucar E aí eu vou te machucar Não há mais que se Caruram Sim